Olá, olá, bem-vindos, bem-vindos, pra quem não sabe o bem-vindos, bem-vindos, eu tirei lá do Pedro Sobral, que é o cara do trafo, só pra imitar mesmo. Estou de volta, estou aqui na Avenida Desembargador Moreira, sentido Aldeota, já praticamente chegando aqui no coração da Aldeota, em Fortaleza, no Ceará, dando esse rolê com vocês. Pra quem quer ver a sequência da viagem, eu saí lá do Jockey e passei pelo aeroporto, cheguei até aqui agora e a sequência da viagem tá nos dois vídeos anteriores aí. Esse é o terceiro vídeo da sequência, segue a viagem. Pra não ficar muito longo, eu dividi em três partes, pra ficar mais suave pra você assistir. E vamos adiante, hein? Seguindo aqui, estou indo em direção à Aldeota, na Avenida Desembargador Moreira. Uma avenida bonita, boa, recentemente, mais ou menos uns seis meses, foi trocado completamente o asfalto, então está bem gostoso de andar. Como eu falei nos vídeos anteriores, as partes um pouco mais nobres, sempre bem mais cuidadas do que as partes dos bairros mais populares, né? Apesar do dinheiro dos importes ser de toda a cidade, mas o investimento só fica em alguns locais. Mas vamos que vamos. Isso não é a realidade só daqui de Fortaleza, é a realidade do Brasil inteiro e de várias outras cidades que eu já andei. Manhã de sábado, 10 horas da manhã, na cidade de Fortaleza. O sol está fresco, o clima hoje não está muito quente, né? Óbvio que eu estou dentro do carro com ar-condicionado e tudo, mas quando está muito quente, às vezes nem o ar-condicionado resolve, viu? Então está gostoso. O clima de sábado aqui está gostoso. Olha que legal esse prédio ali, ó. Ele lá. Ele é um prédio que ganhou prêmios internacionais, é um prédio novo. Ganhou prêmios internacionais por ser autossustentável. Ele reutiliza 100% da água de chuva que cai nele e reutiliza todas as águas de pias, de torneiras. E tem um sistema próprio também de fase número 1 para a limpeza do esgoto dele. E ele é 100% eficiente em energia também. Ele tem geradores elétricos, né? Células fotovoltaicas. Aqui do lado é a Praça das Flores, famosa Praça das Flores. Do lado direito, do lado esquerdo aqui tem o Hospital Geral de Fortaleza, o Hospital Geral do Exército. O Hospital Militar. Fala aí, de onde você está assistindo o vídeo? Onde você está agora, no local do Brasil aí? Você está aqui no Ceará, aqui em Fortaleza? Você está em outro estado, outra cidade? Comenta aí pra mim embaixo. E claro, quando eu passar no seu estado, na sua cidade, também vai ter vídeo aqui, né? Porque eu moro aqui na capital do Ceará desde 2016. Porém, eu certamente vou colocar vídeo de outras viagens que eu faço também. Tanto para o interior do estado, quanto para outros estados, outras cidades, para onde eu estiver. Ainda estamos seguindo na Avenida Desembargador Moreira. Uma avenida bem grande, bem bonita, inclusive. Neste momento, nós vamos atravessar a Avenida Santos Dumont. Essa aí foi a Avenida Santos Dumont que nós acabamos de atravessar. Depois eu vou fazer um vídeo completo também da Santos Dumont, para que vocês possam ver. E aqui no meio, a famosa Praça Portugal. Bem bonita, isso aqui quando fica no Natal, fica bem bonito, cara. É a Praça Portugal. É um prédio novo que estão fazendo ali do outro lado. De alto luxo. Bonito o negócio. Do lado direito aqui é o Shopping Aldeota. Era um dos shoppings mais famosos de Fortaleza durante muitos anos. Shopping para a sociedade mais rica. Mas hoje em dia ele é um pouco mais abandonado. Já não é tanto esse brilho todo que tinha no passado. Hoje esse brilho maior foi transmitido para o Shopping Rio Mar Fortaleza. Lá é um shopping bastante elitizado. Muito mais do que o Shopping Aldeota, do Shopping Iguatemi. Se acha que o Shopping Iguatemi é um shopping elitizado, não. É um shopping que cabe todo mundo lá no Iguatemi. Já o Shopping Rio Mar, ele realmente é um shopping mais elitizado. NASA é um shopping. Música 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 Fazendo o contorno aqui E vou pegar um pedacinho da Um pedacinho da Avenida Dom Luiz O finalzinho dela Que é o meu destino Depois, no próximo vídeo Eu mostro a Dom Luiz Completa pra vocês E consequentemente também a Santos Dumont Que é a paralela ali que vai pra outra direção Nesse momento aqui eu estou na Dom Luiz E esse sentido é o sentido centro da capital O sentido do litoral Está pro meu lado direito E a cidade está pro meu lado esquerdo E aqui é a Aldeota Que é o coração da Aldeota E aqui é o coração da Aldeota Final da Avenida Dom Luiz E aí eu pego a Avenida Tibúrcio Cavalcante Virando o sentido praia Mas logo ali na frente eu vou virar O sentido cidade não Olha lá no final Tá vendo? Que é o mar Eu não vou pra lá agora Inclusive tem vídeos aí Eu passeando ali na Avenida Beira Mar Rolê de carro Não é aberto Os caras estão cuidando Da eletricidade aí E 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 aí Tchau.